Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e no vídeo de hoje, meus manos, vou trazer pra vocês duas variações da comp meta pra você fazer tranquilamente o Final Boss 3 Irmãos aqui no modo desafiar, tá? E garantir seus diamantes e todas suas recompensas, beleza? Então, pra quem não tá ligado, o meta é esse, mas no vídeo de hoje eu vou trazer sem o Ban de Tau of Gaw e também sem a Mikasa, ok? Vamos lá. A primeira comp que eu decidi trazer foi com Mikasa, então eu já tirei o Ban aqui, mas relaxa, eu vou trazer sem os dois a próxima variação dessa mesma comp nesse mesmo vídeo vai ser sem essa personagem aqui, tá bom? Então bora. Como é que eu marquei, Alê? Eu marquei dessa forma, tá? Em resumo, fazem 8 turnos, concluí sem comer um food e aqui, se não me engano, você não pode usar a Margarete, a Elisabeth, enfim. Então, desse jeito aqui, food a gente não vai utilizar artefatos dessa forma aqui, equipamentos, bem simples, ó. Todo mundo de HP e DEF, resumão pra vocês, ó. Todo mundo, tá? HP e DEF. Essa Mikasa meio que é, né? Mas se quiser colocar HP e DEF bonitinho também, pode colocar sem estresse nenhum, ok? Bora lá, meus manos, sem enrolação. Beleza, meus manos. Esse aqui é o RNG que a gente procura, tá? Do Meli. Beleza? Mexer o card repetido. Porrada da nossa Kizuna e porrada da nossa Zaneri, tá? Lembrando, o card repetido pode ser de qualquer um. A Kizuna, da Zaneri, do Arthur, não importa. Tem que mexer ele pro Arthur destacar, tá? Ok. Tá bom. Já, Zé, eu deixo jogar também. Obrigado. Bora. Agora, focou no Meli, Meli e depois a gente bate. Bom. Em área com o Arthur, tá? Esse texto que vai me matar. Me matar. Falta sempre o restinho. Matou. Top. Qual é a minha ideia agora? A ideia é matar os Eldrits. Porque ele atrapalha muito da gente ficar ruxando a ult do povo, tá? Então, enfim. Vou tentar matar ele. E aqui eu já quero ir com a ult de todo mundo no talo. Ult do Arthur, ult da Zaneri e ult da Kizuna. A Kizuna, a ult dela não é tão importante, não. Sendo bem sincero, tá? Mas, se a gente conseguir ruxar, melhor ainda. Aqui eu vou tankar essas ult no peito, beleza? Na verdade, a do Starossa não precisa tankar, né? É igualzinho ali no PvP. Do Starossa verde, no caso, né? Aquela ult que ele finge que vai te bater e tu fica... Se tu bater nele, tu se lasca. Pois é. Realmente, essa é a ult dele. Vamos lá. Puxei a ult do Arthur. Limpei. Porrada do Arthur. Porrada da Kizuna. Meu Deus, eu bati... Ah, eu bati no Starossa. Tá bom. Eu pensei que ia matar. Ó, isso aqui que eu fiz é meio loucura, tá? Não bate com a Kizuna. Eu pensei que... O Arthur mataria. Ah, eu pensei que ela tankou bem. Meu Deus, que RNG ridículo, cara. Rodada 6. A próxima já é a sétima, mano. Teria que matar na próxima, mano. Beleza, veio. Tem mais chance de matar. Bora lá. Beleza. Tem uma pequena chance, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir matar, não, os dois. Mas se a gente matar, a gente tem chance de imitar. Bora lá. Matou. Ok, ok, ok. Bora. Rodada... 8, pelos meus cálculos. É isso? Rodada 8. Beleza. Estamos com o buff ativo ainda. A gente vai lutar com a nossa garota, Zaneri. Beleza? Vamos lutar com o Arthur. O Tizinho 1 barra 6 triste. E a gente vai... Deixa eu ver. Vamos fazer melhor. Dá uma porradinha aqui. Ativar mais um buff. Pá. Acredito que isso aqui leva. Vamos lá. É agora. 2 milhões e 900 e lá vai porrada. Muito bom. Bora ver nossa pontuação. 14 mil pontos, tá? Não foi perfeito. Dá pra fazer mais. Aqui dá pra fazer mais, tá? Dá pra fazer mais um pouco. Mas tá aí. Bora ver o nosso ranking. Lembrando que isso aqui é basicamente sem muito estresse, beleza? Sem você se estressar. Rank 3% cara. Tá legal. Eu não vou me tirar. Tá legal. Ainda mais que a gente tirou um personagem bem importante aqui. Que no caso é esse cara, tá? Beleza? Agora. Bora em busca de algo melhor. Ok, meus humanos. Lembrando que é esse a render que a gente procura, tá? O Melio não joga no turno 1. Perfeito. Joga fora. A gente mexe aqui. E bate aqui no Melio. Muito bom. Assim, galera. É ideal que tu tenha pelo menos um dos dois personagens, tá? Ou a Mikasa ou o Bundy, tá? Ou a Ficó. Porque sem eles, vai ficando cada vez mais complicado, tá? Pra deixar bem claro. Pra você não ser iludido achando que é fácil. Não é. Aqui eu vou com tudo que tenho pra cima do Melio. Eu vou com tudo mesmo. Evita bufar, tá? Vou botar o level 3 aqui da Kizuna aqui. Ou só mata, hein? Matou. Muito bom. Espero que ele não coloque a postura agora. Eu não lembro se ele tava com a postura do outro. Esse gramado. Tá bom. Opa. Dá uma curadinha. Mexe Kizuna. Mexe Zanel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ficar dois turnos sem atacar por causa do Starossa, safado. Ah, se eu bater, eu vou pegar o Cauter do Starossa, tá? Então já sabe. Não adianta bater. Beleza. Tá na rodada 4. A próxima é a quinta, né? Então eu tenho mais ou menos até a 6 só pra finalizar aqui e ir embora. Aqui, ó. Vou bufar. Pra poder liberar. Arthur. E Arthur. Meu Deus, não matou. Eu jurava que ia matar, velho. Ah, tá zoando. Mas tá. Tá morto, desgramado. Precisava de um card do Arturito, mano. Rodada 6, tá? Próxima é a 7, né? Se o Arthur não trollar muito a RNG, a gente consegue, galera. Só preciso de um card dele, cara. Ah, tá zoando, cara. Beleza. É isso, pô. Rodada 7. A gente vai chegar lá na 8. A gente vai chegar fazendo a finalização lá, tá? Então aqui, ó. Vai ser buff. Porrada da Kizuna. Na verdade... Vamos fazer o seguinte. Puta. Bufa. Na verdade, não. É um ou outro, né? Pá. Aí a gente mexe Arthur. Bate Arthur. Vamos lá. Beleza. Matou. Perfeito. Rodada da 8. A gente vai chegar lá, meus manos. No talo do talo, hein? A jogada vai ser bem simples, ó. A ideia é sempre chegar com esses 3 cards. Pra você não se estressar aqui. Aqui a jogada vai ser simples. É buff. É ult da nossa Zaneri, tá? E ult do Arthur. É isso. Você vai fazer sem enrolação. Se você chegar... Se não chegar bem dessa forma aqui... Você vai acabar se lascando porque os bichos batem bem aqui. O negócio é bem punk, tá? Então tem que tomar cuidado. Já chegar dessa forma pra poder não ter estresse. E tentar pontuar bem. Sem perder ali toda a sua jornada na parte 1, tá? Aqui a gente bateu 13.737 pontos, cara. Muito próximo ali dos 14 que a gente pegou com a Mikasa. Então, em resumo, com essa comp, você garante no mínimo, do mínimo, do mínimo, uns 10%. Já é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Se você tiver um dos dois, você já garante o top 5%. Certeza que você vai garantir, tá? E é isso. Só pra dar essa calma pra vocês. Eu quis realmente, primeiramente, trazer sem esses dois personagens. Sem a Mikasa e sem o Bandita of God. Agora, se você falar pra mim... Pô, ali, eu não tenho o Arthur, cara. Aí, o negócio vai pegar um pouco, tá? E a Zanella, eu tenho certeza que você tem. É um personagem bem antigo, tá? O Arthurito, que é uma bronca. Mas, se vocês pedirem muito, eu posso fazer uma comp sem Arthur pra vocês. Se eu não me engano, tem algumas aqui. Mas tem que ter Gelda, Geldinha, Focitos. Então, enfim, tem umas outras comps que eu vou trazer pra vocês. Mas a inicial que eu queria trazer era essa. Que a ideia é bem simples, tá? É bem simples. Matou o Meli, depois erruxou as 3 ult, chegou na parte 2, é boom, boom, boom. Acabou, tá ligado? Rápido e fácil. Beleza? Sem enrolação. O lado mais... O mais chato aqui, no caso, é você achar o RNG certo do Meliodas, entendeu? E também tem que vir 3 cards do Arthur pra matar esse cara. Se não, ele meio que quebra a tua... Acabar matando alguém, porque o bicho é muito bruto. Até mesmo o Arthur, tá? Enfim. Muito obrigado pra assistir. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Independente se você tiver ou não, faça esse boss. Em breve vai sair como pra você. Como farmar rápido. De preferência em dois turnos, tá? Então, você tem que farmar lojinha, as moedas de ouro. Como farmar rápido as moedas de prata. Enfim, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo, meus manos. Fui!